Então, imagine que você ligou a máquina agora. O que acontece? Acendeu a lâmpada, tá? Vamos usar a questão da lâmpada, tá? A questão da resistência na máquina que usa a película é o mesmo princípio. E tudo que eu estou falando aqui acontece em décimos de segundo, mas eu vou te explicar passo a passo. Se você entender isso, você nunca mais vai ter dificuldade em resolver problemas no fusor. Códigos de erro do fusor, identificar a lâmpada, termistor, medir, você nunca mais vai ter essa dificuldade. Você ligou a máquina, a placa lógica da máquina manda um sinal para o fusor. Primeira coisa, né? Primeira coisa de tudo. A máquina vai identificar se todas as tampas estão fechadas, por questão de segurança. Todas as portas, senão ela vai dar lá, tampa frontal aberta, gaveta, ela dá gaveta sem papel, ela vai rodar do mesmo jeito. Vai dar tampa traseira aberta, entendeu? Se tiver alguma tampa aberta, ela não aciona. Estão todas as tampas fechadas, tá? Todas as tampas fechadas, daí acende a lâmpada. No momento em que acende a lâmpada, os termistores aqui começam a fazer a leitura de temperatura. Só que os termistores não trabalham com graus, eles não são termômetros, entendeu? Eles são sensores baseados em resistência. Todo termistor funciona como? Ele tem uma alta resistência, conforme é fornecido o calor para ele, conforme ele vai recebendo o calor, eles vão baixando a resistência. E esses termistores aqui, lembra lá no bloco primário que a gente falou que tem termistor no bloco primário? Quem estava lá nas aulas de bloco primário lembra, né? Que eu falei de termistores, daí tem lá o NPC e o PTC, que é o negativo e o positivo. É outra história, tá? Termistores de fonte é outra situação. Mas os termistores aqui, difusor, ele sempre trabalha assim, todo termistor. Difusor de impressora trabalha assim. Eles têm uma resistência alta e conforme você vai fornecendo o calor, eles vão baixando a resistência. E eles são tão sensíveis que você pode fazer a medição deles aqui com o multímetro. Eu já mostrei isso, tem aula disso, tá? Você coloca o multímetro e encosta o dedo assim em cima do termistor, ele já vai baixando a resistência dele. Daí você pega só para ele em cima assim, ele já começa a esfriar e ele já sobe a resistência dele. Ele é super sensível ao termistores, tá? Então você, imagina a máquina ligou, vai aquecendo. O termistor tem uma resistência alta, no caso da Brother ele tem dois termistores, tá? O central aqui, que é o termistor R, que é o red, né? Ele tem em torno aí de 1200K mais ou menos, né? 1.2 mega ohms de resistência. E o termistor lateral aqui, que é o termistor W, né? W de white, que é o conector branco. Ele tem em torno de aproximadamente 600K. Então em torno de 600K o lateral, em torno de 1.200K o central. Não pode inverter, não pode fazer adaptação, é tudo loteria, tá? O pessoal faz umas loucuras dessas aí, eu não recomendo. Coloca os dois certinho aqui, que você não vai ter problema. Linha da Samsung, trabalha diferente, né? Outras máquinas, Lexmarker tem um termistor só. A Brother, a maioria delas tem dois, inclusive as coloridas. Acendeu a lâmpada, começa a baixar a resistência dele. Porque ele não trabalha com graus, ele trabalha com resistência. E conforme vai baixando a resistência, os conectores deles estão sempre ligados na placa lógica. Sempre. Aí você fala, ah não, mas o da Brother tá ligado numa plaquinha ali do lado, né? É, ele tá ligado numa plaquinha, essa plaquinha vai pra placa lógica. Entendeu? O termistor nunca tá ligado na fonte. A comunicação dele é sempre com a placa lógica. Daí ele vai mandando um sinal pra placa lógica. Na placa lógica, existe um software que já vem de fábrica. Você não altera, você não mexe isso. Isso é coisa já de fábrica, que a gente não tem acesso. Chama software proprietário, né? Já vem configurado de fábrica. Ele tem lá um valor de resistência que é convertido em temperatura. Por exemplo, vamos pegar o central aqui. Ele tá em 1.200K. Começa a esquentar aqui, ele vai baixando pra 1.100, 1.900, 1.800. Quando chegar lá, aproximadamente, em torno de, por exemplo, tá? Talvez não seja exatamente essa, só pra efeito didático nosso aqui. A resistência do central aqui, do R aqui, lá na placa lógica chegou em 700K. Quando chega em 700K, a máquina já tem, lá no chipset dela, lá no software proprietário dela, memorizado, que 700K equivale a 180 graus. Porque é o valor médio de temperatura que chega uma lâmpada dessa aqui, em torno de 180 graus. Quando chega em 180 graus, a lâmpada, lá na memória da máquina, na placa lógica, ele pensa assim, bom, já deu a temperatura. Então, ele já tem memorizado isso. E daí, imediatamente, vai acompanhando a linha de raciocínio. E, imediatamente, ele manda um sinal para o fotoacoplador, tá? Ele manda um sinal pela placa lógica que tá vindo aqui. Ele manda um sinal pra fonte aqui, pro fotoacoplador, que ele está desabilitado, né? Então, ele ativa o foto diodo e manda um sinal dizendo, ó, corta porque já deu a temperatura. E daí, o fotoacoplador corta o sinal de alimentação do TRI aqui da fonte. Ele corta esse sinal que ele tá polarizando, né? Ele tá polarizando o gate do TRI aqui, uma das pernas do TRI aqui, que é o gate. Ele tá polarizando esse, ele corta. Ele corta o sinal do gate. A partir do momento que ele corta o sinal do gate no TRI aqui, que tá exatamente do lado aqui, o conector da lâmpada, ele desliga. Tá? Então, tudo isso acontece instantaneamente. Aí, o que acontece? A lâmpada aqui no fusor apaga, tá? A lâmpada aqui no fusor apaga. Aí, o que acontece? Tá rodando a máquina, o cliente tá mandando impressão, passando papel. A tendência é fazer o quê? A temperatura baixar. Mas não pode baixar a temperatura. Se baixar a temperatura, vai começar a ter problema no fusor, no papel, na impressão. Você vai passar a mão, o usuário vai passar a mão, vai soltar o toner na mão. Então, começa a baixar a temperatura, que vai acontecer com o termistor, lembra? A resistência do termistor vai subir. Vai subir, porque baixa a temperatura, a resistência sobe. Daí, isso aqui tá conectado na placa lógica, ele informa lá. Daí, tava lá em 700K, chegou em 900K. Daí, o que o fusor... Lá, a informação lá na placa lógica, lá, ele fala, opa, a resistência aumentou. Se a resistência aumentou, quer dizer que a temperatura baixou. Não pode baixar a temperatura. Aí, a placa lógica manda um sinal pro MOC aqui, o fotocopulador. O fotocopulador manda um pulso no gate do TRIAC e o TRIAC liga a lâmpada. E fica esse trabalho. A lâmpada acende, apaga, acende, apaga, que é o que você olha. Eu já mostrei também isso em aulas nossas, em vídeos aqui, né? Com a tampa aberta, né? Tapeei a tampa e fiquei mostrando, ó. Quando liga a máquina, nunca pode já ligar a máquina e já acender a lâmpada. Se você liga a máquina e já acende a lâmpada, instantaneamente tem alguma coisa errada. Ele não tá fazendo o controle correto. Ele leva alguns segundos. Aí, a lâmpada acende. Tem máquina que varia ali de 15... Se a máquina tá fria, né? Se der a máquina fria, gelada. Média ali de 15 a 20 segundos, ele já aqueceu. Tem que apagar. Aí, leva ali uns 2, 3 segundos. Acende de novo. Daí, apaga de novo. Desce de novo. Apaga de novo. Tá? Então, esse é o conceito importantíssimo de você entender. Esse é feito o controle do fusor e ele tá aqui no bloco de controle. Tá? É. O único componente da fonte que é alimentado direto pela entrada é a lâmpada do fusor. É o único. O único componente da fonte que é alimentado direto pela entrada é a lâmpada do fusor.